Alô direção de bateria, alô direção de harmonia, tá na hora, olha a porteira na área. Deixa-me encantar com todo o tempo e revelar o que vai acontecer nesta noite. Esplendor, o mar subiu na minha horizonte, desacordo como fonte, ao vento a ilusão teceu. O mar, o mar por onde até mariou, mariou, rolou na dança das ondas, no verso do cantador. Dança que tá na rosa, rosa de brinca, rosa na boca do vento e vem Maria. Dança que tá na rosa, rosa de brinca, rosa na boca do vento e vem Maria. Eis o cortejo, eis o cortejo ideal, com as maravilhas do mar. Fazendo o meu carnaval, é a vida, a brinca, a luz, a luz, a claria, a poesia, no sentimento que dispersa na folia. Amor, 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 sorria, um novo dia de esvento. E lá vou eu, pela imensidão do mar, esta onda que guarda vendida de espuma, me arrasta a sambar. E lá vou eu, e lá vou eu, pela imensidão do mar, esta onda que guarda vendida de espuma, me arrasta a sambar. E agora a bateria! Deixa a gente cantar, com tudo deu, e revelar, o que vai acontecer, nesta noite que estregou. O mar subiu na minha dor e só, viu já quando como foi assim, ao mesmo a ilusão desceu. O mar, o mar, o mar por hoje até marriou, foi, rolou matando as soldas, no verso do canto. Dança que tá na roça, roça de brincar, roça na boca do tempo, me vem mariar. Dança que tá na roça, roça de brincar, roça na boca do tempo, me vem mariar. Dança que tá na roça, roça de brincar, roça de brincar, roça de brincar, roça de brincar. Dança que tá na roça, roça de brincar, roça de brincar, roça de brincar, roça de brincar. E agora a bateria!